Música Isso aí, Trio Amizade aqui, marcando o presença Tá aqui também o Nordestino Paulistano, o blog do Nordestino Paulistano Sempre acompanhando o Trio Amizade, fazendo a matéria aí E também queremos agradecer o Adenildo, Adenildo Carvalho Obrigado Adenildo, grande organizador do Oxente de Bahia, maior São João de São Paulo E vamos embora, Trio Amizade Música 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 E se foi tudo a ilusão, me dá meu coração, eu vou embora Música 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 Música